Vamos lá galera, vem dançar com a gente Eu nunca tive nada, vem dançar com a gente Se tudo que me tem, vem dançar com a gente Você já está com a gente, não é, não é, não é, não é, não é Hoje eu vou ter que ir para a gente, não é, não é, não é, não é Hoje eu vou ter que ir para a gente, não é, não é, não é Hoje eu vou ter que ir para a gente, não é, não é, não é, não é, não é Hoje eu vou ter que ir para a gente, não é, não é, não é, não é Hoje eu vou ter que ir para a gente, não é, não é, não é, não é Tchau. Tchau. Tchau.